Tá bom o quê? Tá feio? Aí se eu for começar a corrigir tudo que eu tenho pra corrigir, saindo daqui a uma semana. Você achou que ela ia fazer uma maquiagem, que ia fazer não sei o que lá? Não, isso aí já tem no canal dela, que saco. A Alice é uma baita empreendedora, foi por isso que eu chamei ela aqui. Ela de festa! Pensa uma pessoa que exala a riqueza, uma pessoa que tem seus sovacos, pelos. Não, o aroma da milionariedade. Ela que é uma beleza e uma riqueza de pessoa, a Alice Alavada. Alice, não sei se você conhece o canal dela, foi um dos primeiros canais do YouTube que eu conheci. É mesmo? É mesmo, me inspirei muito em você. Quando foi que você começou o seu canal no YouTube? Bom, nove anos. Oito ou nove, amor? Mas assim, oito anos eu comecei quando ainda ninguém quase fazia. Acho que tinha umas três pessoas que faziam maquiagem ainda dentro da internet. E por que você resolveu fazer maquiagem no YouTube, assim? Porque eu comecei a fazer um blog, um amigo meu, Yuri Penta, eu disse assim, Ah, Alice, faz um blog de maquiagem, tá começando a bombar os blogs agora. Daí eu disse, ah, vou fazer. Aí é aquela coisa, né? Eu podia não fazer, podia ficar com preguiça em casa, mas daí fiz. Logo em seguida eu comecei a ver que só textos não eram suficientes pra mostrar a maquiagem. Daí eu disse, ah, vou... O que que é o meu único caminho? Fazer vídeo ensinando. Aí eu pensava assim, Ah, se eu ensinar tudo que eu sei nos vídeos, aí o pessoal falou, vou perder meus clientes. E ainda bem que eu arrisquei isso, né? Pensei, tipo, azar. E aí comecei a ensinar maquiagem e graças a Deus, deu muito certo. Quando foi que você percebeu que podia ganhar dinheiro com o YouTube, com aqueles conteúdos que você tava fazendo? Mais ou menos um ano, oito meses, o blog começou a bombar. A RBS TV, que é afiliada da Globo em Porto Alegre, ela botou o meu blog pra dentro do portal deles e começou a botar na capa do Clique RBS, na capa do site, alguns vídeos meus. E isso já fez com que o meu blog se tornasse mais conhecido, né? Isso foi muito bom pra mim, me ajudou bastante no começo. O primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar por causa disso foi dando curso. Aquela coisa de novo, né? Então, ah, Elis, por que que não dá curso? Será? Ah, mas será que vão pagar? Começaram a pagar, começaram a pagar. Então eu viajava todo final de semana, que eu não trabalhava na RBS TV, eu viajava pra dar curso. E assim foi, durante muito tempo, durante três anos. O que que você fazia na RBS? Era maquiador, maquiava os vocês. Quanto que você ganhava? Qual era a fortuna? 600 conto. E isso oito anos atrás? Sim. Melhorou de lá pra cá? Há um pouco. Cash money! A Alice agora é uma franqueadora. Ela franqueou o nome dela, ou seja, tem Alice pelo Brasil inteiro. De onde surgiu a ideia de franquear o seu nome e como que são as lojas Alice Salazar? Foi uma empresa, o grupo Ash me procurou e eles também são novos nesse setor. Aí começou a conversar e eu já tinha a marca de maquiagens, Alice Salazar Cosméticos. Meus irmãos são sócios, então é uma empresa familiar. Então eles viram o meu nome, a força que o nome tinha e viram que eu já tinha empresa de cosméticos. Então assim, colocar uma loja só com meus produtos não dá, porque ainda é pouca coisa. Por quê? Porque eu sou muito chata com eles. Então a minha marca ainda é pequena. Então não ia dar pra botar uma loja só com a minha marca ainda. Então o que foi a sacada deles? Vamos fazer uma loja multimarcas e trazer muitas marcas de blogueiras. Entendeu? Então se tiver coisa que tu assina, podemos botar lá também. Podemos pensar em fazer. Eu gostaria muito de fazer esmaltes, Natália Arcuri, que as pessoas reparem muitos dos esmaltes. Você quer esmaltes da Nath? Hoje, como é que tá a sua vida financeira, pessoal? Ai, minha vida financeira pessoal é... Pô, assim, eu vivo bem, não passo necessidade, nada, assim. Não devo também, isso eu acho que é bem importante. Eu costumo pagar minhas coisas sempre à vista. Só que eu sou muito desorganizada e muito consumista. Muito, mas muito, assim, meu irmão me apelidou de pau de enchente nas viagens. Que vai passando e levando tudo. Ah, meu Deus do céu! Você também é um pau de enchente? Comente aqui embaixo, pau de enchente. E se você pudesse, então, substituir um único comportamento que você tem com o seu dinheiro por outro, como seria essa troca? Eu acho que eu daria mais valor, eu não tenho muito apego. É pouca valorização pra aquilo, assim. E por que você acha? Eu gosto muito mais do prazer que aquilo vai me dar do que, tipo, pra mim compensa, sabe? Você acha que pensar no dinheiro vai tirar o prazer da coisa? Acho que sim. E o que você substituiria, então? Se esse comportamento você gostaria de mudar, como você acha que deveria ser o comportamento substituto? Cuidar um pouco mais do que eu tô gastando, assim. Porque, tipo, eu deixo o dinheiro na conta corrente e vou gastando. E aí eu não tenho... E eu não conto, guria, nada. Não sei quanto eu gasto por mês, nada disso. What? O meu negócio de publicidade, esse tipo de coisa, assim, eu sou muito desorganizada. E você tem metas? Não, também. Andei vendo o vídeo teu que tem que botar a meta, a primeira e pouquinha, a do meio e a do final. Ah, e tá com raiva de mim. A craque não, eu... Tem um vídeo seu chato pra caralho! Mas o que é bacana é que a veia empreendedora é algo que é mais difícil de se conquistar do que o planejamento. Planejamento é algo simples de se fazer. Depois que você faz a primeira vez, pode até ser com a ajuda de um profissional, é algo que você sente até um alívio em fazer. Porque muitas vezes esse seu descontrole com o dinheiro deve te causar alguma coisa... Poxa, eu deveria ter pensado mais nisso. No momento em que você tem um planejamento, você sabe exatamente quanto você pode gastar. E aí na hora que você vai gastar, você sabe que pode gastar porque aquilo não vai te doer. É como se você criasse um limite. Faz de conta que você mesma tivesse um caixa dois, escondido da Alice. É isso que a gente faz quando a gente investe. É o nosso próprio caixa dois que o nosso consciente não tem acesso. Entendi. Então eu gasto aquele meu dinheiro lá, só que eu já me protegi antes mesmo daquele dinheiro que eu tô vendo. Entendeu? Então se você também é dessas pessoas que é pau de arara, como é que é o meu... Pau de enchente. Pau de enchente, proteja-se de você mesma e faça o seu próprio caixa dois, mas é tudo legal que a gente tá falando, tá gente? Pra quem quer ser um franqueado, Anice Salazar, olha só o meu chão. Onde vem eu para franquias, arroba alicesalazar.com.br que você vai ser respondido. Aqui na descrição do vídeo tem um link pra você que quer ser franqueado, saber como é. E antes mesmo, antes... Não, coisa meio portuguesa. Mas antes mesmo de fazer isso, assista esse vídeo que eu gravei com o Shiba, que é o fundador do Chining Box e do Gendai. Onde ele falou os principais erros das pessoas que vão abrir franquias. Porque a pessoa acha, ela pega o FGTS dela e fala, vou abrir uma franquia da Anice Salazar e vou ser rica. Se vai com essa mentalidade, minha amiga... Anice, meu, adorei. Sou muito só porra. Eu que sou. Quer te dar um presente pra tu poupar em maquiagem? Meu Deus do céu. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse é o meu kit de maquiagens. Isso é o que eu ganhei da Anice em um dia. Isso aqui foi o que eu acumulei numa vida inteira presente da Anice. Uma vida inteira presente da Anice. Meu Deus, tô muito feliz. Eu vou me divertir agora e ela vai dar um jeito na minha cara, porque ela falou que eu preciso ter mais uma encarnação pra aprender a me maquiar. Eu sempre reparei as vezes dela que se maquia muito bem. Uau, que lindo. Adorei. Beijo pra você. Se inscreve no canal. Beijo, gente. Se inscreve também. Como lá no meu canal que a gente gravou vídeo lá pra vocês também. E não vai ser um pau de enchente por aí. Tchau. Tchau. Porque ela é tipo gente da gente, sabe? Ela passa com a mão na cara, assim, ó. Umas coisas muito engraçadas e tal. Sabia que a base gasta bem menos base de mão. É mesmo? Lógico, porque o pincel já chupa metade da base ali. Nossa, chupar não é bom então. Se você anda passando e gastando muitos seus produtos, comenta aqui embaixo, chupei o produto.